Eu quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus E descobri Suas riquezas em meu coração E descobri Suas riquezas em meu coração É tão lindo Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus Brisa leve Eu quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus E descobri Suas riquezas em meu coração E descobri Suas riquezas em meu coração É tão lindo Tão lindo Tão simples Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus Santo de Deus Tchau 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 Tchau